E aí 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 O que é isso, Alga? Amanda, alguém provocou esse fogo aqui. Isso é óbvio. Olha aqui. Olha lá em cima, como está. Os dois lados. Nossa, o cara da moto está voltando. Eita, Amanda. Ih, não está passando. O que é isso? Não sei, eu acho que não está passando. Está na pista o fogo. Bom, eu vou acelerar. Calma, mas você não sabe o que tem lá na frente. Não, eu vou acelerar porque não dá para passar esse fogo aqui devagar. Olha como está isso, Cristo. Meu Deus. Meu Deus. Ah, foda-se. Eu vou acelerar. Acelera.